Em Caratinga, a Prefeitura deu início às ações de conscientização quanto à prevenção de desastres provocados por temporais. O foco, por enquanto, está sendo as áreas da cidade, sujeitas a enchentes, inundações e alagamentos. A Superintendente de Defesa Civil esclarece sobre o assunto. Várias ações serão realizadas ao longo dessa semana buscando trazer mais conscientização para as pessoas, buscando trazer também mitigação de futuros desastres. Estamos entrando num período chuvoso, compreendido entre outubro a março, período este que traz vários danos à população em relação a desastres, como deslizamentos e alagamentos. Estamos, assim, trazendo mais orientação para as pessoas se protegerem contra esses riscos que podem virem a acontecer.